O Auxílio Brasil de no mínimo 400 reais começa a ser pago na próxima sexta-feira. Na noite de ontem, Dia Nacional da Assistência Social, o presidente Jair Bolsonaro editou uma medida provisória que antecipa o pagamento do novo valor. No total de 14 milhões e meio de famílias atendidas em novembro pelo novo programa, 13 milhões recebiam menos que este valor. O investimento do governo para viabilizar a iniciativa é de mais de 2 bilhões e 600 milhões de reais. Uma medida provisória que irá viabilizar o pagamento de no mínimo 400 reais a todas as famílias beneficiárias do Auxílio Brasil. Esse pagamento será efetuado no calendário regular do programa, que terá início na próxima sexta-feira, dia 10. Isso é fruto de um esforço coletivo, onde fica aqui o nosso agradecimento ao Congresso Nacional, em nome dos deputados e senadores que perceberam o momento importante que o Brasil está atravessando, onde a pandemia está passando, mas os efeitos sociais e econômicos dela ainda perduram, em especial entre os mais pobres.